Bom dia, boa tarde, boa noite, tá boa? Tá bom! Se não tá, já sabe, fica logo! Sou Leila Araújo, criadora do canal Vida Simples e vem comigo ver um vídeo de recebidos! Sim, recebidos! E vocês vão amar! Esses produtos vieram de uma loja que eu amo, ainda não é recebido delas, ainda não, mas um dia será, claro que será! E eu fui logo fazer o que? Uma make maravilhosa pra apresentar a vocês meu recebido, que eu ganhei de presente da minha filha, sim! Olha essa paleta da Ludurana! Cores básicas, né? Por aqui haverá makes muito básicas! Aí ganhei! Como eu quase não tenho nada, né, da Ruby Rose, eu ganhei essa paleta aqui em tons terrosos, gratidão! São quatro sombras mates e seis sombras metálicas! Já tô apaixonada! Mais paleta de sombra, porque o que? A pessoa quer me ver com a autoestima lá em cima! Olho maquiado todo dia, todo dia! da Dapop! Chama Sinônimo! Essa é a elegância! Olha os tons! Que maravilhosos! Tons mega coringas pra fazer aquela make! Esse é o estojo número três! Provavelmente deve ter outros números! 30 cores! Trinta cores! Tô passada! E o cheiro? Ai, arrasou no cheiro, hein, da Pop! Hum! Incrível! Já amei! Não é testado em animais! Que mais que eu ganhei? Acho que eu tenho poucas paletas, porque ela comprou muitas paletas para mim! Ai, ela comprou uma paleta de glitter da Tango! Consigo abrir? Não, não consigo abrir nada! Tá tudo lacrado! Vamos lá! Paleta de glitter da Tango! Tô abrindo aqui junto com vocês! Vamos ver se é bonita! E já vai me contando aí, quer make no canal com com essas, com essas paletas, que é make no Instagram! Prensado! Olha essa paleta! Olha o brilho dessa paleta toda em glitter prensado! Que maravilhosa! mais uma paleta! Mais uma paleta! Não preciso de paleta daqui até o fim da minha vida, né? Porque maquiagem é brincar! A gente faz misturas! Olha esses tons aqui! Essa paleta é da My Life! É uma paleta que abre assim, olha! Tons coringas para uma make para o dia a dia! Top, né? Tô impactada! Tô impactada com os meus recebidos! Da Vivai veio esse gloss aqui com muito brilho! brilho! Não vou abrir! É porque eu já tô sem unha! Ah, é para proteger os pincéis! Um prime! Olha! Óleo free! Livre de óleo! Olha a embalagem dele, que linda! Vamos passar um pouquinho aqui na mão para ver como que é! totalmente incolor! cheirinho bom! A vida inteira eu quis isso aqui! Nunca tive coragem de comprar! porque pigmento rosa é caro! Chama-se... é o véu da noiva! É o pó da noiva isso aqui, tá? Da Ruby Rose! De uma linha Glow! A pessoa é pouco desastrada, minha gente! Tá tudo certo! Ó! Esse tom rosa! Faz tempo que eu queria! Gratidão! Na cor verde da marca Fenza! Gente, eu amo a Fenza e a Ruby Rose! veio de skin care também, que ela sabe que eu amo skin care! Vieram cinco sachês dessa máscara aqui ó! Da Fenza! Que ela é com... ela é enfervescente! Ela é com alicrim e... e sálvia! Mas ela é enfervescente! Eu acho que vai dar uma clareada no melasma! Tudo na minha vida é para clarear melasma! E olha o que veio! Gente, isso aqui é um presente! Isso aqui não recebi não! Ai, agora vocês vão me ver mais sem cílios nessa vida! Olha o que veio! Os cílios magnéticos da Sabrina Sato! Vem com o delineador, né? Que é o líquido, que é magnético! Vem o aplicador e vem três pares de cílios! Gratidão, Juju! Já revelo para vocês de onde é essa loja que vem tendo tantas coisas maravilhosas assim! E veio uma paleta da Ruby Rose! Essa daqui! Paleta até o fim da vida não vou precisar mais, né? Só se for ganhar! Comprar, não vou precisar! Ai, da linha Lollipop, kit de sombras! Olha! Amei! Amei, amei, amei! Gostei muito! Apaixonada! Hashtag gratidão, Júlia! E hashtag gratidão, a minha loja online que eu sou apaixonada, que é o atacadão das maquiagens! Sim! Lá você encontra os melhores preços, o melhor atendimento, todo mundo faz tudo com muito carinho! E por hoje é só! Espero que você tenha gostado desse vídeo! Já diz o que quer conhecer melhor, se quer make, conta tudo pra mim! Compartilha com os amigos, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho! Grande beijo! Tchau!